O mercado ganhou, 82 o espaço foi do Zico, 83 o mesmo goleiro, 87 foi pura magia, quando ganhamos a companhia, 92 a volta foi do Júlio, e eu vintei a guerra da campeão, bonita foi a festa do X-Sagor Imperador. O voto é de mim, do Rio de Janeiro e do Pai de Palma, a Copa do Nascimento 3, 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 do Nasc Sou campeão um dia É campeão, que não foi ameaçado Começa com o primeiro ator 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 Mas o primeiro ator O primeiro ator O primeiro ator É pra você Sou campeão um dia É pra você Sou campeão um dia O primeiro ator O primeiro ator O primeiro ator É pra você Sou campeão um dia Música Música